Eu sou o professor Aquino Júnior, estou ligado à linha Teologias e Problemas de Fronteiras. Meu projeto de pesquisa se intitula Teologia e Libertação. É um intento de, na tradição teológica latino-americana, explicitar e desenvolver o caráter ou a dimensão libertadora da teologia em suas várias áreas, epistemologia, sistemática, pastoral, social e em diálogo com os novos desenvolvimentos da reflexão teológica com os desafios dos tempos atuais. No próximo semestre eu vou oferecer um seminário intitulado Salvação e Libertação, que é um capítulo central da obra clássica de Gustavo Gutierrez, Teologia e Libertação, que esse ano celebra 50 anos de sua publicação. E esse é um problema central na teologia da libertação, porque se trata do esforço de explicitar o caráter ou a dimensão salvífica dos processos de libertação. Isso marcou toda a tradição teológica latino-americana e esse é o tema do nosso seminário no segundo semestre de 2021. Tchau, tchau.